Ué Caralho 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 Minha internet tá caindo? Acho que não é sua internet Acho que não é sua internet não, mano Acho que é minha live mesmo Foda-se, eu não consigo falar Mano, decide Mano, decide Vou ficar aqui em Midgard Só um pouquinho Opa Vamos lá Vamos lá Nossa Nossa Ah não Achei muito legal esse Isso aqui De andar com os cachorros Achei bacana Achei bacana, achei bacana Achei muito legal, muito maneiro Muito hilário Calma ele Vamos ver se tem alguma coisa pra cá Vai que tem um baú Ah não A gente já veio pra cá Ó A minha vida tá maior que o do outro jogo Acho que tudo já foi explorado Acho que tudo já foi explorado A gente tem certeza A gente tem certeza de que a Freya vai estar na casa Imagino que sim A porta secreta do Odin também era a saída dele Sem o maldito corvo escondido no armário das vassouras A casa estará segura E não vai recusar aliados para a vingança dela Isso Agora a vingança é toda nossa E chega de falso Tyr para nos confundir Ah como ele zombou do desejo do Tyr por paz E do meu Ah Mano lembra Pessoal do Youtube aí que viu Lembra que eu tomei um spoiler Lá no começo do jogo Lá atrás mesmo Lá trazão velho Lá pros primeiros vídeos Foi esse spoiler Esse spoiler principalmente aí Que o Odin Que o Odin era o Tyr o tempo todo Daí Isso quebrou completamente Completamente a minha imersão Você voltou Está conosco Mulher que só tacou isso no ar do nada assim Está na hora do que milady? Na hora de unir os reinos contra Odin De uma vez por todas O Tyr tentou unir os reinos O verdadeiro Tyr Ele era tão querido E mesmo assim ele falhou É bom não falharmos Ou não vai sobrar ninguém para tentar Esse é o Ragnarok E o pior é que Odin já está sabendo de tudo que a gente planejou Sim, perdemos o elemento surpresa Além disso só temos um caminho até Asgard E não é sutil Galahorn Ou seja, entramos pelo templo de Tyr aqui O muro de Asgard é aqui A horda de Enheriard Odin estará bem no meio Então também temos que ter exércitos Quantos puderem atender ao chamado Um número que Odin não preveja E isso é só para chegar ao muro Para romper ele Temos que achar o suor O Ratatoskir já providenciou isso Iremos nós três O que é isso? Zwarthoffheim O homem O homem Tem certeza? Eu disse que vou Que seja Boa sorte para nós O que é isso? O que é isso? Mano, conversa. Oi, pessoal. Eu só queria dizer que se vocês quiserem alguma coisa, eu vou estar por aí. Aqui ou nas velhas lojas do Brock e do Sindri. Eu sei que a gente está arrasado hoje, mas eu gosto de me manter ocupada. Só para variar. A história desse de Ragnarok que eu joguei aqui no Velho Testamento. É... Tem a ver com profecias de destinos. Aí... Aí eles estão seguindo essa profecia, né? Eles estão tentando mudar essa profecia. Ou não também, né? E aí, mano? Eu não sei o que dizer. Fiquei devastado ao saber do Mestre Brock. E pensar que algo assim aconteceu logo na minha casa. Estou chocado e lamento muito. O Mestre Sindri está bem? Não. Mas ele está salvo. Voltou para Midgard. Entendo. Nem imagino o que ele está passando. Se cuidem, por favor. Bom, não vou atrapalhar mais a sua missão. Você não entende quando uma conversa acaba? Mano, está dropando frames, velho. WTF, mano? Todas? Ah, se fuder. Panete podre. Disse que sabe onde encontrar o Swart. Sei. Descobri os segredos no santuário dele em Muspelheim com o Thor. Thor? Calma. Ele não me viu entrar. Não foi isso que me preocupou. Olha, quando a gente achar o Swart, vamos ter que convencer ele a se combinar com a esposa dele, a Sinmar. Combinar? É. Quando os dois... é... se fundem, eles criam um monstro capaz de destruir Asgard. Caramba! Portal? Cadê o portal? Portal? Porta? Opa. Demora, hein, filho da puta. Peço desculpas, mas tenho alguns receios sobre as negociações com o Hess Velger. em Helheim. Acho que ela pode ser mais amigável se falar com alguém... morto. Mimir? Você foi convocado. Hã? Morte agora é uma habilidade. Acho que esses dois sobrevivem um pouco sem mim. Bicho, se você não se importa... Tudo bem. Agradeço. Bicho. Mais tarde. Sim, mais tarde. Estou indo à forja do Swart lá. É uma maldição, realmente. A esposa é sua. Onde ela está? É... É... Caralho, isso é segura. Caralho, que da hora, velho. Se a gente descer em direção à torre, talvez dê para ver a forja. Sim. Só me deixa em paz, tá? Será que eu estava pegando ali uns itens? Não me apressa. O que é isso? Estava ouvindo com essa merda e escondi, né? Será que viram a profecia deles e decidiram se isolar nos reinos natais para resistir a ela? É provável. Tomara que entendam por que o Ragnarok precisa acontecer agora. Tudo da puta. Ei, tem a outra metade da semente de Mústor Hain quebrada. Dá para levar ela para um portal místico. Talvez a gente ache as provas de combate do Swart. O corpo do Odin desgraçado. Esse desgraçado. Olha, ali. O resto é o Aegis? Ai, fantasmas. Tidak, não. Tem que dar alguma coisa. Meu Deus, eu botei a fúria Meu Deus Ele evita todos os ataques Caralho, calma aí Deu outro Acho que a forja fica depois dessa lava Quando eu vim aqui antes, vi uma coisa que parecia uma forja Sim Calma aí Foi aqui que a Ingrid Bird apareceu, né? Nossa, você achou um boleto A gente tá perto Opa Ouvindo a forja Nossa Ai meu Deus Calma Calma Putz, eu tenho que tacar fogo, né? Mas aqui só tem dois R C Cadê o outro? Ah, tá aqui Ele apaga? Acho que não, né? Ah Foi o outro Falta Ainda bem que no YouTube existe corte Dá pra editar no YouTube Ih Mais vida? Não, acho que eu peguei minha vida toda já, né? Não aumentou nada ali, pelo menos Acho que ia me curar mais Não, mano Eu tô muito Eu tô muito indignada, velho O que é isso? O que é isso? Como essa aparição? Que porra é essa, velho? Tô mesmo, eu nem sabia Hã? Ui Cadê ele? Temos que destruir as fontes Ah Caralho Mano, como é que eu fiquei toda... Ai O meu Deus vou morrer Mano, não tô entendendo os ataques desse bicho, velho Tá sim, tá aqui, ó Ué, ah tá, eu tenho uma lança, porra Carilho, esqueci da lança Fudeu Fudeu a minha vida Não tem vida? Meu Deus, calma, calma, eu não tô vendo Mas, mas, mas doeu, obrigado pelo follow Tô atacando, menino, tô atacando Temos que destruir a esponja Oi? Eu não consigo entrar aqui? Alô? Errei Filha da puta Meu Deus, eu vou morrer, mano Ataca, que eu não fui lá Alô, cara É a nossa chance Ele está com um de vida, velho. Eu que estou queimado, menino. Mas doeu, obrigada pelo follow, não foi mal, não deu para agradecer direito. É isso aí, mas doeu, é assim que pronuncia. Só pode ser ele. Vamos ver. Minha vida está toda aqui na merda. Bom, ou não é ele, ou ele está ignorando a gente. Vamos. Mano, tem uma pessoa aqui, eu nem vi. Vou lá. Procuramos um gigante de fogo. Saiam daqui. Ah, velho. Qual é? Mano, estou sem vida, cara. Vamos dar um jeito deles antes. Qual é? Foi o que eu disse. Estou pegando as flechas. Puta que pariu. Puta que pariu. Sai! 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 Foi foda! O ancestral está atordoado. É a sua chance! Dove os dois. Já. Tive que pariu. Obrigada. O que eu tô fazendo, velho? Sai! Mas dá pra pegar, pra quebrar aquele lado o tempo todo. Meu deus. Eu não precisava. O equipamento que aumenta o poder da fúria espartana de cólera. Porra, na moral, mano... Cadê a minha fúria? Aqui. Ahn... Pra usar uma poção de fúria espartana e ganhar uma crescima moderada de saúde. É esse aqui, né? Vou pegar esse aqui. Esse aqui cura minha vida pra cacete. Foda-se. Nossa senhora. Qual é o outro? Não, esse aqui mesmo. Opa, essa bravura aqui. Pô, perco vida pra caramba. Sou muito ruim. Pô, meu deus. Eu nem tô usando uma relíquia também, né? Distorção de reino pra afetar o tempo e o espaço. E esse aqui é bom. Mais uma coisa? Não tenho habilidades ainda. Toda se pega Pega tudo, pega tudo Tem um dinheiro Será que dá pra pegar tudo? Acho que dá, né? Precisa de nível 2 Quer dizer, sei lá, nível 6 Por que isso aqui tá brilhando? Ah, eu consigo adicionar coisa aqui Ah não, eu consigo criar isso aqui Eu sou idiota Ah, eu não botei aqui não? Ah, eu não botei aqui Ah Aumenta o dano disso aqui, dano é bom Acabou Agora acabou Ih, eu não botei o atreus Olha, tem um monte de coisa que eu não botei, minha linda Oi, tudo bem? Eu sei que você foi meio rude comigo, mas eu quero conversar com você Eu não vou ajudar Por favor Quem é você? Quem procuram? O que sobrou dele? Por que não vai nos ajudar? Eu não Tô afim Explique Morreremos Entendi Porque você vai perder muita coisa se morrer Eu não Ela E qual o sentido disso? Você tá aqui longe da Simmara parado, só esperando pra morrer? Se vocês se encontrassem, pelo menos Iam ficar juntos de novo Somos um Meu coração é dela E o dela é meu Não é muito Mas já basta Mas você nem Você já se apaixonou É muito bom Então Odin vai vencer E todos os reinos vão cair, menos Asgard É Ele devia morrer É verdade Mas eu abriria a mão dela, tanto quanto você abriria dele Desculpa Vamos Espere Essas lâminas Eu posso ver Não Tem fogo primordial nelas Elas não são daqui Não importa Ei Ai meu Deus Ela não deve se envolver Nunca Mas a profecia diz Que vocês dois Têm que ficar juntos Vai funcionar? O que eu perco morrendo? Mandou a calma O cara é bravo Aqui não Me sigam O que é? O que é? O lugar onde Liffelheim e Muspelheim se encontram Onde os primeiros reinos surgiram Não vão conseguir passar por aqui Não é? Nossa Oxe Ainda sou eu É melhor que andar O que nos aguarda nessa Centelha do mundo Magia Coisa demordial Com isso E as suas lágrimas E o meu coração A gente vai ficar bem Eu vou crescer Destruir coisas Vocês vão gostar E vai acontecer o que quando você mudar? Sim Eu não vou ser mais eu Mas como é que você Ou o futuro você Vai saber quando atacar Asgard? Você tá com a trompa Não é? Sim A centelha? E o centelho? Nos vemos do outro lado Parece fácil demais Odin sabe que temos o Galenhorn E que você tem a máscara Depois de ter matado o Brock Ele está certo que vamos procurar o Swart Para começar a guerra Mas a gente tem outra escolha? Pois é Ele sabe disso também